Alô, Vila! Amigo e parceiro de vários carnavais na Marquês de Sapucaí. Beleza, neguinho! Vamos nessa! Caiu dos olhos da vovó, laraiá, laraiá, uma lágrima sentida. Lembrando imagem de criança, do velho tempo que passou. O seu frango é colorido, das vivas flores da televisão. Que hoje assiste reportando, famosos ranchos de grandes sociedades. O esplendor da noite, como era linda a presença do dia. Não chore não, vovó, não chore não. Veja quanta alegria dentro da recordação. Não chore não, vovó, não chore não. Veja quanta alegria dentro da recordação. E lembrei a graça do entrudo e o fascínio do baile de beleza. Lá, em Roma, Fadã, para festejar a primavera. Colheiam frutos e faziam orgia, que começavam a romper do dia. E veio o rei no pé do carro naval, alemrando a sabonária, inventando carnaval. E lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, tudo se trancou. Mas a vitória da folia ficou, no encanto do meu povo. O que brinca sambando quando o samba veja flor. Vovó! Caiu do joio da vovó. Araiá, araiá, uma lágrima sentida. Vem o velho de jovem de criança. No velho tempo que passou. O seu pranto é colorido. Vai demais cores da televisão. E hoje assiste recordando Formosos ranjos e grandes sociedades. O estrelador da noite. Com a linda presença do dia. A cor egipciana. Vem reduzir nostalgia. Não chore não, vovó. Não chore não. Veja quanta alegria dentro da recornação. Não chore não, vovó. Não chore não. Veja quanta alegria dentro da recornação. Olha, relembre. Relembre. A graça do entrudo. E o passinho do baile de Veneza. Lá, em Roma, Pazã. Para festejar a primavera. Bolhiam frutos que faziam os dias. E começavam a romper o dia. Vem ver o reino. Vem ver o reino. Vem ver o carro naval. Alegrando a Saturnária inventando o carnaval. Vem ver o reino. Vem ver o reino. Vem ver o carro naval. Alegrando a Saturnária inventando o carnaval. Vem ver o reino. De lá pra cá. Tudo se trancou. Mas a vitória da folia ficou. No entanto do meu povo. E brilha sambando. Quando o samba beijacrou. Vó, vó. Caiu dos olhos da bomba, uma lágrima sentida Tem tanta imagem de criança, o velho tempo que passou O seu branco é colorido, parte das cores da televisão Que hoje assiste recordando, bomba dos ranchos e grande sociedade E o escritor, o escritor da noite, como era a linda presença do dia A boca egipciana, tem medo de nostalgia Não chore não, vovó, não chore não, veja quanta alegria dentro da recoração Não chore não, vovó, não chore não, veja quanta alegria dentro da recoração Não chore não, vovó, não chore não, veja quanta alegria dentro da recoração Obrigado amigo Vira, que durante todos esses anos Vem puxando o samba comigo, na Marquês da Bucari Beleza pura, neguinho, abrindo a roupa as partes do nosso coração E vamos nessa, amigão! Deixa correr! Beleza! Valeu, grande, né? Vamos lá! Vamos lá!